Não, não, nunca vou deixar nunca Não, não, nunca vou deixar nunca Hoje nunca vou ter mais, bebe, não vou ter culpa Não vou fazer o teu errado, não vou pedir desculpa No fundo, o teu sabe, mas é bom rapaz Não vou ter enfrentado o mundo, mas com o bom que eu passo Não sabe trito quanto tempo que fica por trás Dia que volta, não vou deixar mais Homem é que a sua fala, homem é atitude Me deixa ver o teu, por isso nunca te lua Eu vou deixar vus amigas, trago aqui no teu Eu vou deixar vus amigas, trago aqui no teu Eu vou deixar ninguém, trago aqui no teu Eu vou deixar ninguém, trago aqui no teu Não sabe, menino, escuta gente bem Eu vou deixar vus amigas, trago aqui no teu Eu vou deixar vus amigas, trago aqui no teu Eu vou deixar ninguém, trago aqui no teu Eu não sabe, menino, escuta gente bem Um bebe, oh bebe, a mim gosta de bom Um bebe, oh bebe, fica ali comigo Um bebe, oh bebe, a mim gosta de bom Bom, bom! Bom, bom Fiz que eu vejo Fiz que faça Fiz que ta com sua Fiz que faça Fiz que percentile Empa aurá Fiz que faça Nunca, não, não, nunca te deixou nunca Nunca, não, nunca, nunca te deixou nunca Nunca, nunca Conexia vus amigas, trago aqui no teu Conexia a boca mundos, trago aqui no teu Conexia ninguém, trago aqui no teu Sabime ele escuta gente pão Conexia vus amigas, trago aqui no teu 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 Não, não, não Nunca te deixou, nunca Nunca